Fala, meus queridos! Beleza? No vídeo de hoje eu quero chamar muito a sua atenção para o que está acontecendo. Calote de passageiro, isso é normal, isso é fato, a gente recebe muito. Mas calote da Uber, onde ela envia uma corrida para você, você aceita, com viagem no cartão, faz a viagem e no final você não recebe? Já aconteceu isso contigo? Você conhece alguém que já aconteceu? Pois bem, eu vou contar algo que aconteceu ontem com meu cunhado. Sou Denis de Paula, aqui do canal Denis de Motores de Aplicativos, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Um canal que a gente passa a informação e procura ajudar vocês da melhor forma ou maneira para se trabalhar com os aplicativos. Mas vamos lá, galera. O meu cunhado recebeu uma viagem aqui ontem, na Avenida Brasil, na altura aqui de Bangu, para fazer uma viagem para São Paulo, uma cidadezinha ali de São Paulo. Ele andou 307,5 km, numa duração de 5 horas e 4 minutos, para receber um valor de 575,08 reais. Eu não lembro qual o valor que eu falei antes, mas estou falando aqui mais exatamente aqui o valor. De 507,00 reais, vou colocar para vocês verem também, 507,08 reais. Sendo que, pasmem, se você olhar aqui no finalzinho, está ali um valor de menos 25,80 reais que ficou para ele. Ele ficou devendo a Uber, em vez de receber esse 575,00 reais. Mas você sabe por quê? Eu vou contar para você o motivo que a conta dele ficou negativa. Por uma falha da própria Uber, onde ela tinha que analisar, verificar se o passageiro tem saldo ou não no cartão. E aí, outra situação também, que é muito complicado, que a Uber faz. Por quê? Porque se é algo que ela tinha que verificar se o passageiro tem saldo ou não, quem saiu prejudicado é o motorista. Porque se o passageiro não paga, quem paga é o motorista. Isso está errado. Isso não pode continuar desse jeito. Mas vamos lá, galera. O meu cunhado pegou a viagem, aceitou no confort, e vou te contar algo que aconteceu também na situação do confort dele, tá? Pegou a passageira, levou até o ponto B, andou 307,00 km e meio, 5 horas e 4 minutos de duração a viagem. Poxa, crente, crente, né? Que na primeira viagem, em uma única viagem, ele ia bater a meta. Pô, top, irmão! Mas não é isso que aconteceu. Quando ele finalizou, ele viu a conta dele negativa. Ele se assustou, ele me ligou. Coré, Denis? Caraca, irmão, fiz uma viagem aqui, e a situação... Poxa, que era pra me ganhar 500 e pouco reais, minha conta tá negativa, cara. Qual foi? Aí eu parei aqui pra analisar, aí tá ali escrito assim... Estamos revisando essa viagem para garantir que você receba os ganhos corretos. Os comentários podem levar até 48 horas para serem concluídos. Mas o que aconteceu? Por qual motivo que a Uber não pagou? E ainda não pagou. Ele vai ter que entrar em contato, agendar um horário para ir lá no escritório da Uber para tentar receber esse valor. Porque, olha só, se você parar para analisar essa imagem aqui, tá dizendo o seguinte, ó... Obrigado por dar valor extra, Isa. Mas não essa parte. A parte onde está em vermelho, em quadradinho. Tá escrito assim... Não foi possível fazer a cobrança no seu cartão terminado em número 9012. Por favor, atualize suas informações. Sabe o que aconteceu? Essa passageira, ela não tinha crédito suficiente para pagar essa viagem. E aí eu lhe pergunto, se a Uber, ela tem que analisar tudo, por que ela não analisou que o cartão dessa passageira não tinha crédito? E aí outra coisa é o seguinte, se é um erro da Uber, não é o passageiro que tem que pagar. Ou, melhor, não é o motorista que tem que pagar. Não é. Se é um erro deles, por não terem verificado antes, se o cartão dessa passageira tinha valor o suficiente para pagar essa viagem, ele não pode arrancar do motorista. Não é o motorista que tem que pagar pelo erro deles. Agora eu lhe pergunto, nem mais viagens em cartão no voucher é garantido mais? Nem uma viagem mais no voucher é garantido? Então, gente, fica muito atento. Principalmente com viagens muito longas. Você, ah, mas eu recebi essa viagem no voucher. Garantido para receber. Te provando que não é. E aí, não sei nem como ele vai conseguir receber esse dinheiro. Claro que, como ele conseguiu contato com essa passageira, foi lá, a passageira ainda, poxa, não sei se ele retornou no local onde estava com a passageira. A passageira mostrou isso aqui para ele. Ele tirou foto. A mulher tirou o print, mandou para ele. Depois, mostrando também esse outro print, que agora está pago, está vendo? Em azulzinho. O valor da viagem foi calculado com base nos valores apresentados no momento da solicitação, além de outras taxas aplicadas. Então, o valor ficou de R$738. A Uber arrancou quase que mais de R$200, praticamente no valor dessa viagem. Mas, por mais da passageira ter pago, o meu cunhado ainda não recebeu essa viagem. Então, gente, é muito complicado, sabe? A gente vai lá, recebe a viagem, que a própria Uber envia para a gente, no voucher, recebe a viagem, aceitou, fez a viagem, finalizando tua conta negativa. Olha só, chega agora, início da semana, cheio de conta para pagar, cheio de coisas para fazer, sem dinheiro. E agora tem que batalhar para lutar, para receber o valor que ele já tinha em conta, e mais o valor que é para ele receber. Olha só que desespero. Olha só. Você imagina, você ter lá já 500 contos para receber. Faz uma viagem de 500, opa, R$1.000. Top! Aí, quando você vai ver, a conta está negativa. Qual seria a sua reação? Desesperadora, não é verdade? Agora, olha a outra aqui. Está vendo esse print aqui? A opção Comfort dele, a Uber retirou. A Uber retirou a parte do Comfort para ele não trabalhar mais, aceitando viagem no Comfort, por causa dessa viagem. porque essa viagem foi feita no Comfort e não no X. Está vendo aqui? Tipo de veículo. Comfort. Horário da solicitação, 7h50 da manhã. Data da solicitação, domingo, 7 de agosto. Olha só. Que sacanagem é essa que a Uber tem feito conosco como motorista de aplicativo? Então, cuidado quando a Uber enviar algumas viagens para você, que você crescer o olho e falar, opa, top! Era para ser top para ele também. Mas, infelizmente, a Uber fez uma viagem de ser boa, maravilhosa, onde o motorista ia ganhar, ser uma viagem agora desesperadora. Uma, ele veio praticamente de São Paulo batendo lata para cá. Aí, chega esse ponto de não ter dinheiro para receber. É muito complicado, gente. É muito complicado. Outra coisa, a Uber tinha que fazer o seguinte, quando enviar viagens interestadual, cobrar já do passageiro a volta do motorista. E outra coisa, se ela faz esses tipos de viagens, onde, muitas das vezes, faz uma sacanagem dessa com o motorista, de ficar segurando o dinheiro para não pagar, cara, corta essa situação. Já que cortou a nossa situação de colocar destino para outro estado, então, irmão, não coloca para a gente aceitar a viagem para outro estado. Porque se a gente também não pode trabalhar lá, não era para aceitar. muitas coisas que a Uber tem que entrar no eixo, muitas coisas que ela tem que se acertar, mas não faz, porque não tem ninguém para fazer isso pela gente. Mas, como eu sou pré-candidato deputado federal, a gente pode mudar essa situação. Mas, até lá, a gente vai passar ainda por muitas situações, muita água vai passar por debaixo da ponte, muita raiva a gente vai estar passando também. Valeu, galera? Passando essa informação para você ficar atento, ficar alerta, quando a Uber enviar tipo de viagem muito longa para você. porque, mesmo que você trabalhe só no vals, não é garantia de aceitar o valor da viagem. E aí, eu trago informações para vocês mais para frente para saber como que ele fez para receber o valor da viagem e se recebeu esse valor sem ter que entrar na justiça para receber esse valor. tamo junto aqui do seu amigo Denis D. Paula. E se você não me segue nas minhas redes sociais, me segue lá, é arroba Denis D. Paula RJ. Tamo junto, um abraço do seu amigo Denis D. Paula, é claro. Valeu!